Quinto dia, novena São Rafael Arcanjo e aos seus anjos de cura, cura da força da vontade. São Rafael Arcanjo e seus anjos de cura, curem minha força de vontade, curem minha força de vontade, curem minha força de vontade. Obrigado agora e sempre pelas mudanças que sua bendita presença e também dos seus anjos de cura tem feito em minha vida. A cada pequena mudança que acontece em minha vida, uma grande cura realiza-se no mais profundo de minha alma, para então tornar-se uma realidade concreta no meu dia a dia. São Rafael Arcanjo Por favor, assim como você acompanhou Tobias em seu percurso, guiando, orientando, o protegendo e trazendo-lhe diversas dádivas, eu venho pedir-lhe para fazer o mesmo comigo. Esteja ao meu lado, sobretudo nos meus momentos de fraqueza e falta de força de vontade, para que seu poder se manifeste sobre mim e que eu tenha força de total concretização, para seguir o caminho de amor de Cristo, sem me perder nas distrações do mundo. Queira, queira São Rafael Arcanjo, ser meu companheiro de afiagem e caminhar ao meu lado, agora e durante toda essa minha caminhada terrena. Limpe minha mente dos maus pensamentos e da dúvida e que meu olhar sempre busque a beleza do Pai, que é nosso Deus. Muito obrigado, São Rafael Arcanjo e seus anjos de cura, pela concretização desse desejo de minha vida, que já é uma realidade neste exato momento. Na verdade, pelo amor de Deus, eu já estou curado. Amém. Quem tem Deus em sua vida, nada há de temer, pois Deus conhece todos os caminhos e direções e sempre orienta seus filhos e filhas a escolherem os melhores. Por isso, eu me entrego a Deus em total confiança, pois sei que Ele me conduzirá em segurança e sabedoria por todos os caminhos que a vida me apresenta. Obrigado.